Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas, por isso ela era diferente. As outras joaninhas não davam bola para ela, cada qual com suas bolinhas viviam dizendo que ela não era uma joaninha. A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer, comprar uma capa de bolinhas? Ou, quem sabe, ir embora para bem longe, muito longe dali? Ela pensava e pensava, sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não, mas as outras joaninhas não pensavam assim. Então, ela resolveu não dar mais importância ao que as outras joaninhas pensavam e continuou sua vida de joaninha sem bolinhas. Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não era uma joaninha. Sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, teve uma ideia. Contou tudo para o besouro preto, que é parente distante das joaninhas. Decidiram ir até a casa do pássaro pintor e contaram a ele o que estava acontecendo. O pássaro pintor, então, teve uma ideia. Pintou com capricho o besouro, que ficou parecendo uma joaninha de verdade. E lá se foram os dois para o jardim. A joaninha sem bolinhas e o besouro disfarçado. No jardim, ninguém percebeu a diferença. E com festa, receberam a nova joaninha. A joaninha sem bolinhas, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu um minuto de atenção e, limpando a pintura que disfarçava o besouro preto, perguntou Quem é a verdadeira joaninha? Moral da história Uma joaninha sem bolinhas descobre uma forma inteligente e criativa de lutar contra o preconceito e a discriminação. Nesta obra, nos ensina a ver o mundo com e sem bolinha, mas sobretudo sem distinção. Aplausos Aplausos